É, não é fácil ser o vencedor e ser atacado. Não é? É meio como assim? O cara venceu e é atacado? O cara venceu e as pessoas falam mal? É complicado. É isso, é um peso pesado. Eu não queria estar na pele dele, não. É verdade. Você não queria estar na pele de um vencedor atacado? Não, não da pele dele sendo atacado. Porque ser atacado, não, de ser vencedor, de ser atacado, tipo, é muito ruim, sabe? Mas um milhão e meio compensa um pouco, né? Ah, compensa. Mas se você parar e pensar assim, tô dizendo, compensa. O preço é alto. Tô dizendo, compensa. Mas o preço é alto, né? É alto demais. Acho que você tem que ter uma cabeça muito boa, tem que estar muito sã ali pra não dar escorregado. Jade Picon, muito falou-se dela que dizem que ela vai pra próxima novela e as pessoas contestaram, falaram, pô, e o DG? Como é que você vê essa possível escalação dela? Eu acho maravilhoso. Acho que tem espaço. Acho que a Jade é uma... era uma artista, né? Uma menina de 13 anos, já com a sua independência, criou uma marca que é estourada, a menina é estourada. Acho muito foda isso. Óbvio que tem pessoas que, como eu te falei, a gente tem que se adaptar ao meio, né? O meio tá sempre mudando e a Jade faz parte dessa mudança. Se hoje tudo gira em torno da internet, se a maioria dos públicos... é um pensamento mesmo, a opinião é minha, tá? Se a gente vê que muitos... Muita gente migrou da televisão e foi pra internet e eu, enquanto emissora, empresa, vou pensar, tá? Esse público foi pra lá. Mas por quê? Ah, porque ele tem um ídolo que tá lá na internet, tá? Porque como é que eu faço pra resgatar esse público? Deixa eu chamar esse ídolo pra cá pra ver se eu consigo pegar esse público. Eu penso assim, entendeu? E sem criticar ninguém. E lógico que eu respeito também, porque eu sou uma dessas pessoas que estão trabalhando há muito tempo, estão aí na pista há muito tempo, sabe? E que demora sempre pra estar fazendo um trabalho bom ou pra estar chegando nesse patamar de uma novela da Jade, entendeu? Então, nos dois lados. Pergunte.